Como pode me amar Deus, conhecendo o meu pecado Sabendo o que eu faço de errado, como pode me amar assim? Como pode me amar Deus, sabendo o que eu sou falho Que o meu coração já não bate mais como já eu Como pode me amar Deus, sabendo o que eu fugiria Se a porta estivesse aberta, como pode em mim confiar? E ainda me pega quando estou caindo e me abraça Quando estou chorando e segura as minhas mãos Como uma flecha que estoura em meu peito E me traz de joelhos enquanto eu choro Tenho meu coração Minha alma soluça Quando eu percebo o contato de seus olhos com os meus Como pode me amar Deus, sabendo o que eu diria Sabendo o que eu me frustraria Como pode me amar Deus, sabendo o que eu te culparia Pelo que eu te culparia Pelo que eu te culparia Pelo que eu te culparia Como pode me amar assim? Como pode me amar Deus, sabendo o que eu me fecharia Quando você quisesse entrar Como pode me amar Deus, sabendo o que eu te culparia Como pode me confiar E ainda me pega quando estou caindo e me abraça Quando estou chorando e segura as minhas mãos E me leva pra perto Nas chamas de amor que arem em teu coração E não se podem conter Como uma flecha que estoura em meu peito E me traz de joelhos Enquanto eu choro Tenho meu coração Leva pra casa Eu quero voltar Pois longe de ti Não é o meu lugar Eu corro depressa Eu corro depressa Pra te encontrar De braços abertos Em meu lugar Me leva pra casa Eu quero voltar Pois longe de ti Não é o meu lugar Pois longe de ti Eu corro depressa Pra te encontrar Pra te encontrar De braços abertos Em meu lugar Eu agradeço a oportunidade Em nome de Jesus Cause No Amém.